Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma dica maravilhosa de como tirar adesivo da geladeira pessoal. Eu coloquei esse adesivo, ficou muito bonito, né? Mas agora, pessoal, ficou velhinho e eu quis tirar, mas tava sem saber como, mas agora encontrei uma dica maravilhosa que eu acho que também vai servir para você. É um adesivo muito bonito do pinguim, a mãe e os filhotinhos de pinguim. E ficou muito bonito logo no início, quando eu comprei, coloquei e ficou muito lindo. Mas só, pessoal, que com o tempo vai se desgastando, vai ficando sujo, vai ficando uma cor muito feia. E aí eu quis tirar, pessoal, só que o papel sai de boa, mas a cola fica de uma maneira que não sai. Mas essa dica que eu vou estar passando para você vai sair com muita facilidade, tá bom? Tchau, tchau. Ó, pessoal, tirei o papel. Não consegui tirar o papel todo, porque tá bem colado mesmo. Essa cola é muito boa, viu? muito forte. Não sai, pessoal. Já pelejei esse papel aqui não sai, ó. Olha como fica manchada a geladeira. Essa geladeira aqui já é velhinha, pessoal. Aí eu queria deixar ela mais bonitinha, né? Como ela já tava muito velhinha, eu queria deixar ela enfeitadinha, bonitinha. Mas olha só, agora, os pinguins ficaram velhinhos. Ficou muito bonito, cheio de pinguins na geladeira, aquela coisa mais linda. Mas agora, pessoal, ó, para tirar dá um quebra-cabeça, ó. O que que eu vou fazer, pessoal? Ó, o tanto de papel que eu consegui tirar. Aí aqui, gente, ó, eu tô com esse, esse recipiente aqui de vidro, eu vou colocar um pouco de óleo. Esse óleo que eu uso na cozinha mesmo, ó, óleo de cozinha, né? Óleo de fazer comida mesmo, ó. Aí, coloquei um pouco aqui com esse agudão. A gente vai colocar, eu vou molhar aqui esse agudão. Ó. Aí, gente, venho aqui e vou ensopar aqui essa cola. E vou fazer isso, gente, aqui, tudo. Esse aqui é o maior. Esse aqui era o papai dos outros pinguins. Esse aqui era grande. Ó. Aí, vou passando em todos. Pronto. Pronto. Aí, fazendo isso, gente, a gente deixa aí por alguns minutos. Eu vou deixar aí por mais ou menos uma meia hora. Aí, depois eu volto e mostro para vocês aqui, tá? Aí, pessoal, já passaram-se meia hora, 30 minutos. Pronto. Aí, ó. Estou com essa bacia aqui. Tem água dentro. E essa esponja aqui novinha. Aí, vou colocar, ó. E derramando a água. Ó, vou colocar um pouquinho aqui desse produto aqui, ó. Perfeito. Vou colocar aqui um pouco. Se você não tiver, pode colocar também o detergente. É a mesma coisa. Tô sentada porque... Tô sentada porque... Tô sentada. Tô sentada. Tô sentada. Tô sentada. Tô sentada. Vou colocar o später. Deixar aqui por mais uns... Dez minutos. Porque ele era maior. Aí, a cola era mais forte. Ó. Tem só um pouquinho, só um restinho mesmo Aí vou deixar aqui por 10 minutinhos Depois a gente volta Pronto, meus amores Agora tem esse aqui, ó Esse papel aqui eu vou tirar Pronto, gente, ó como ficou, ó Tirei tudo Só não tirei aquele dali Porque é combinando ali com o armário Aí eu não quis tirar Eu ia tirar, mas depois, ó Ó, pessoal Vocês viram como deu um pouco de trabalho, né? Porque os adesivos eram muito grandes E muita cola Mas graças a Deus me livrei, gente Ó E adesivo, gente Nunca mais Deus me livre Eita Passando moto ali, gente Fizera e corta Ó Ficou assim Tá vendo? Não arranhou a geladeira Ficou assim, gente Adesivo agora nunca mais Eu só vou colocar se for aqueles Aqueles imãs, né? Ima de geladeira Mas Adesivo nunca mais dá trabalho, viu? Fica bonito Mas depois pra tirar E ficou assim, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se vocês gostarem Deixa seu like, tá? É uma ótima dica aí pra você Ficou assim